Olá pessoal, aqui é o Diego Denil. Nós vamos continuar agora com esse terceiro vídeo da série de V-Ray for Reno. Então, dessa vez, nós vamos falar um pouco mais sobre algumas funções dos materiais do V-Ray. Então, eu já vou abrir aqui o meu Material Editor e vou estar visualizando aqui o meu menu de materiais. Então, por padrão, a gente tem aqui esse material default. Posso dar um preview e eu vou ter aqui a prévia desse meu material. O que esse material tem somente é uma cor no diffuse, ele não tem textura, então é um material simples. Então, como eu falei no vídeo anterior, você pode fazer download de um material e carregar ele aqui por esse menu. Então, aqui no caso vem Download Material. Eu tenho aqui o meu Materials Collection, que é uma biblioteca de materiais. Então, ele tem várias opções aqui, como alguns materiais de arquitetura, carpente, cloth, que seriam tecidos, emissive, gems, que são pedras de joalha ali, glass, vidros, couro, líquido. Tem aqui metais, por exemplo, plásticos, porcelana, borracha, pedras, cera e madeira no wood. Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, o material plastic e vou pegar aqui um plastic blue. Seleciono aqui, vou dar um preview e eu vou ter uma prévia aqui desse meu material. Alguns materiais podem levar um pouco mais de tempo para renderizar, dependendo da complexidade, mas você consegue ter uma relação já de como que vai ficar. Importante lembrar que aqui é uma referência e na tua cena ele pode variar bastante. E a questão de reflexo que você vai ter na sua cena. Então, sempre lembrando que é uma referência, você sempre deve testar aqui na cena. Depois de carregado, é só selecionar e aplicar o material. Então, eu vou aplicar aqui no caso, vou aplicar aqui nesse piso. E o restante eu vou aplicar os outros materiais aqui. Aqui eu vou aplicar, por exemplo, vou carregar um novo, vou dar um load e vou fazer, por exemplo, aqui um material plastic white, com translucência não, white plastic, por exemplo. Simples. Eu vou aplicar direto e não vou nem colocar uma prévia. Vou posicionar aqui minha câmera e vou clicar em render. Vou trazer aqui esse meu tubar para baixo para ele ficar mais prático. Vou colocar ele aqui do lado e terminando o render eu retorno com o vídeo. Render finalizado. Então, eu consigo observar aqui o reflexo no meu piso. Nas paredes, se manteve um pouco parecido com a versão anterior, porque branco exige um pouco mais de reflexão para ele conseguir dar um resultado diferente de um objeto mais escuro, como aqui no caso do azul, né? Tem um pouco mais de preto. Eu consigo ver aqui na borda, onde ele pega um pouco de reflexo azul, que ele está refletindo o meu piso. Então, basicamente, nós utilizamos aqui um material importado, que possui uma característica de reflexão. No caso, o plastic blue e o plastic white. Os dois possuem as propriedades bastante parecidas. E agora a gente vai entender como que funciona essa questão de composição dos materiais. Vou minimizar aqui o meu progress window. Então, aqui eu vou criar um novo material para a gente fazer do zero. Vou dar um standard. Eu tenho aqui um default material. Vou colocar aqui como... Vou colocar como um plastic também. Dessa vez eu vou chamar de plastic yellow para definir uma cor nele. Então, vou dar um preview. Carreguei meu material. Ele só tem uma layer de diffuse. Eu tenho aqui algumas opções de material. Posso sempre deixar minimizado. E eu tenho aqui a opção de maps. Que são os maps que nós podemos utilizar nesse material. Então, esse material só tem uma propriedade, que é o diffuse. E junto com ela, eu tenho aqui o transparency. Que é a transparência. Então, por exemplo, vou colocar na cena aqui um novo objeto. Vou duplicar esse material. Vou renomear. Vou colocar um transparency nele. Vou trocar a cor aqui para gold. E vou colocar na cor de transparente. Quando ele está preto, ele está opaco. Se ele estiver branco, ele vai estar totalmente transparente. Então, vou colocar mais ou menos aqui 50%. Vou dar um ok. Eu vou aplicar nesse objeto. Na minha poltrona, eu vou aplicar esse plastic yellow. Sem alterar a cor por enquanto. Vou renderizar. Só para a gente visualizar como que funciona o transparency. Tenho agora aqui o meu render finalizado. Então, eu consigo observar que o material é um diffuse. Com transparência somente. Então, é um material simples. Geralmente, se utiliza esse tipo de recurso para criar materiais como vidro. Sem refração, porque eles renderizam mais rápido. Então, eles são como se fosse um vidro simplificado. Voltando aqui no material editor de novo. Tenho aqui o meu plastic com transparency. Vou remover esse objeto. E vou trabalhar aqui no meu plastic yellow novamente. Vou aplicar aqui um gold. E vou dar um preview. Para eu visualizar esse meu novo material. Material simples. Se eu clicar aqui no mais, eu consigo expandir. E eu vejo que eu tenho aqui a propriedade do diffuse do material. Se eu clicar no diffuse, ele somente vai renderizar essa layer. Isso é porque eu consigo adicionar outros recursos. Então, eu vou voltar aqui no plastic. Vou clicar com o direito. E vou dar um create layer. Eu vou criar uma layer reflection. Criei essa layer de reflection. Então, aqui não está renderizada. Seleciono o plastic. Vou dar um preview novamente. E consigo visualizar aqui que ele tem uma reflexão nesse objeto. Então, você vai adicionando composições nesse material. Para chegar no seu resultado final. Então, aqui eu tenho essa nova layer. Somente tinha o diffuse anteriormente. E agora eu tenho toda essa aba aqui de reflection. Eu vou falar das principais opções. Primeiro. Aqui é a reflection em si. Ele utiliza o branco para refletir 100%. E o preto não reflete nada. E eu tenho aqui um filtro também. Que trabalha com cor. Se eu, por exemplo, trocar esse filtro aqui para vermelho. Na hora que ele fizer a reflexão. Ele vai tingir todas as cores aqui com esse vermelho. Então, é um filtro de cor para o reflexo. Como eu falei que o V-Ray faz simulação de iluminação realista. Então, você pode ter o controle também desses materiais. De como ele se comporta. Independente se funciona na vida real ou não. Esse tipo de material você pode ter o controle. Porque, às vezes, você precisa fazer algum tipo de atalho. Ou facilitar para que pareça mais real. Então, por esse motivo, você consegue controlar esse tipo de situação. E eu posso reparar aqui que eu tenho um reflection. E ele está utilizando um mapa. Lembrando que a gente viu no vídeo anterior. M maiúsculo quer dizer que está usando o mapa nesse slot. Então, eu vou selecionar aqui. E vou dar um preview. Então, ele está utilizando aqui o que a gente chama de Fresnel. Esse tex Fresnel aqui. Então, ele é uma layer que trabalha com gradação de efeito. Então, o reflexo não é somente projetada no objeto como um todo. Conforme você tem aqui as bordas dele que não estão mais perpendiculares à câmara. Ele começa a ter um resultado diferente desse reflexo. Então, você consegue ter um efeito mais realista utilizando o Fresnel. Vou aplicar agora nessa minha poltrona. E esse é o meu novo material. Vou manter as outras opções. E vou renderizar novamente essa cena. Tenho aqui o meu render finalizado. Então, eu consigo utilizar a poltrona. Eu consigo ter aquela questão do reflexo que eu mencionei. Que ele altera a característica quando ele está frontalmente à câmara. E quando ele está com um pouco mais de ângulo. Então, esse é o efeito do Fresnel que eu tenho aqui no material. Então, esse aqui funciona para a criação de materiais reflexivos. Ele é bastante simples. Ele já vem pré-configurado para você já utilizar de forma rápida. E ele vai ser bastante similar com os materiais que eu tenho na biblioteca. Então, nesse caso aqui eu criei três luzes retangulares. Que está exatamente aqui sobre a minha cena no geral. Depois eu vou explicar como se trabalhar com luzes. E vou realmente só renderizar para exemplificar uma opção do reflexo. Render finalizado novamente. Eu tenho aqui de novo aquela minha mesma cena. E eu consigo observar o objeto, o reflexo das luzes que eu coloquei agora na cena. Então, já dá um pouco mais de detalhe nesse meu objeto. Eu coloquei isso só para representar mesmo. Eu consigo ver o reflexo aqui na parede. E um pouco aqui no lado esquerdo também. O reflexo dessas luzes. O render sempre vai ficar muito melhor quando tem luz na cena. Em comparação a somente iluminação indireta. Nesse objeto que tem um pouco mais de curvatura. Eu já consigo ver também esses detalhes mais aparentes. Então, você vai conseguir sempre mais qualidade. Se você utilizar uma boa iluminação para também conseguir melhores reflexos. Então, o que eu queria mostrar? Eu vou mostrar duas coisas agora. Pelo editor aqui. E vou alterar o meu filter. Vou colocar um filter aqui. Laranja, por exemplo. Não vou utilizar um preview. Vou utilizar um novo recurso aqui do Vray 2. Do frame buffer, que é o region render. Então, eu vou selecionar essa região. E ele vai renderizar somente essa parte aqui. Eu vou colocar metade. E vou dar um render last. Pelo próprio frame buffer. Então, ele já renderiza aqui somente nessa área. Finalizado aqui o meu render. Eu posso clicar em render region. Ele vai desligar. E consigo ver aquele meu filtro que eu utilizei agora. Ele diminuiu um pouco do reflexo. Então, está um pouco mais sutil. Porém, ele adicionou uma cor agora nesse meu material. Então, você consegue aí ter uma variação. No efeito que você está procurando. Dentro do seu material. Uma outra coisa que é interessante para a gente conseguir testar materiais aqui no Vray 2. Eu consigo, por exemplo, aqui na janela. Clicar nesse H. Que ele vai abrir um history do frame buffer. Então, ele está habilitado. Eu vou clicar no save aqui. E ele salva para mim essa imagem. Vou renderizar por inteiro, dessa vez, com o filtro. Render finalizado com o filtro laranja. Já deixei salvo aqui essa opção. Vou deletar o render anterior. Porque ele está a metade de cada render. Dessa vez, eu vou entrar para o filtro branco. E vou renderizar novamente. Finalizado o meu render. Vou desligar aqui o render region. E vou salvar esse novo render. Então, eu tenho aqui um de 40 segundos. Que é esse com o filtro branco. E o de 38. Que foi feito com o filtro laranja. Então, o que eu consigo fazer, por exemplo, aqui. Pelo history. Eu vou definir esse como A. E esse aqui como B. E ele cria para mim. Essa linha de transição. Então, eu consigo ver exatamente. A mudança nesse meu filtro. E forma bem fácil. Então, eu consigo observar aqui como que o filtro funciona. E também como o Fresnel funciona. Porque aqui, exatamente. Nesse contorno do objeto. Onde ele tem um ângulo diferente. Ele dá esse recurso diferenciado no reflexo. Então, são ferramentas bastante importantes. Com o render region. Em combinação com o history. Eu consigo ter um teste de materiais. Porque como o render demora muito tempo para fazer. Você já consegue testar exatamente. Onde você precisa. E fazer a comparação com a versão anterior. Então, qualquer mudança que você fizer. Você pode estar salvando. E fazendo o teste. Aqui direto. Na janela de render. Então, isso é um pouco dos materiais reflexivos. Aqui no V-Ray. A gente conseguiu fazer a importação de material. A gente criou o material. Do zero com o reflexo. E nos próximos vídeos. Eu vou trazer um pouco mais. Sobre as funções. Da layer reflection. Que a gente tem no V-Ray. Lembre de deixar um like. No vídeo. Se inscreve no canal. Que a série do V-Ray ainda vai conter outros vídeos. Que você vai poder conferir. Por enquanto é isso. Um abraço. E até a próxima. Se você quer aprender rinoceros de forma completa. Do básico ao avançado. Não deixe de conferir o curso da 3D1. E até a próxima.